Senti-me muito feliz e orgulhoso daquilo que consegui atingir. É um providório enorme estar aqui e uma enorme responsabilidade para encarar estes desafios, mas sinto que estou preparado e mesmo muito feliz. Quando falei com os meus familiares, com a minha namorada, com os meus amigos, reagi em direto ao ver a conferência do Míster e fiquei extremamente feliz, como já disse. Esperamos grandes desafios, um grupo extremamente difícil, com equipas de grande qualidade, mas eu acho que nós, estando no nosso melhor, acho que temos condições para conseguir ultrapassar, mas vai ser extremamente difícil. Temos de estar no nosso melhor, mas acredito e estou confiando que vamos conseguir. Infelizmente nós já nos adaptámos um bocadinho, gostávamos, claro, que houvesse público, mas infelizmente, como disse, já nos habituámos, por isso acho que vai ser igual para todos e vai ser exigente. Um Portugal ambicioso, um Portugal adequado às ideias do Míster, aquilo que temos vindo a mostrar na fase de qualificação, um Portugal com qualidade, a querer mostrar a sua qualidade, ambicioso e confiante daquilo que quer. Com grande respeito, acho que temos um grupo com enorme qualidade, três equipas muito boas, que nos vão causar problemas, confiantes e ambiciosos, acho que é a palavra certa para aquilo que vamos enfrentar. É um motivo de orgulho, é certo. Eu nem penso muito nisso, é trabalho diário, aproveitar aquilo que fazemos, aquilo que faço neste caso, ser feliz, desfrutar do futebol e é como disseste, há um lote de qualidade de médios, felizmente Portugal está recheado de qualidade e só valoriza mais os nossos jogadores e a nossa seleção. Tem sido muito importante porque nas camadas jovens não tive tanta oportunidade de vir, agora nestes últimos dois anos tenho vindo mais regularmente e é fruto daquilo que é o meu trabalho, daquilo que tenho vindo a conseguir fazer ao longo destes anos e agradecer também ao Míster pela confiança e eu quero depositar essa confiança em campo e ajudar Portugal.